O Ronaldo é o nosso líder dentro da equipe, é um exemplo, é um ídolo para todos os meninos que estão aqui. Somente os meninos que estão subindo, todo mundo se espelha muito nele, todo mundo está feliz com ele aqui, está muito satisfeito. A gente quer fazer de tudo para que a gente livre o Ronaldo dessas críticas, dessas situações. Porque quando acontece alguma coisa de errado, não é só o Ronaldo que tem que ser o prejudicado. Acho que a equipe toda tem que estar dentro desse contexto. E a gente torce para que ele continue com a gente, que ele fique com a gente, trabalhe com a gente, que a gente vá em busca dos nossos objetivos, que é o campeonato carioca, depois do brasileiro. É um prazer muito grande ter um cara desse do nosso lado, conquistador, vitorioso. Ainda mais um companheiro como ele é. A gente vê ele mais tranquilo. Nos últimos jogos a gente viu que ele quer, os treinamentos também. Hoje mesmo, acho que no final, você deve ter filmado o último lance, a jogada que ele fez, fez o gol e acabou até o treino. Então a gente vê ele confiante. Ele vem chamando a responsabilidade, principalmente nesses últimos dois jogos, foi na Libertadores contra o Vasco. Está chamando a bola, está pedindo para tocar a bola nele. Então a gente sempre foi um cara tranquilo aqui. Esse negócio que está sendo falado aí, a gente não acha que venha atrapalhando ele em alguma coisa não.